Muito bem, estamos de volta. O vice-prefeito marcando presença, o Gabriel, o Erineu marcando presença também. Está chegando mais um convidado. Mas antes, vamos conferir um recado da Nova Lar na tela. Junho é mês de festa junina, é mês de festa de promoção aqui na Nova Lar. Eu, Márcia, gerente da Nova Lar, Avenida em Frente aos Correios, vou mostrar pra você quantas promoções a Nova Lar preparou pra você neste mês de junho, que é mês de festa junina, é mês dos namorados. Confira comigo. Ar-condicionado 12.000 BTU inverter da TCL, com 2 anos de garantia total e mais, são 10 anos de garantia no compressor. Você compra por apenas R$ 1.949,00. Gente, chegou pra nós essas queridinhas aqui. Lavadora, lava e seca da Samsung, 11kg inverter, de R$ 6.300,00 por R$ 4.999,00. E mais, você parcela em 12 vezes no cartão. E pra você renovar a sua cozinha, nós temos essa cozinha Tela Sul com 3 peças, com portas de vidro, 12 parcelinhas de R$ 147,90,00 apenas. E ainda mais uma opção pra você renovar a sua cozinha. Olha essa cozinha aqui com 3 peças, cozinha Itatiaia, a New Jazz. Apenas R$ 119,90,00 a parcela. E mais, você não pode perder, aqui na Nova Lai, são tantas promoções. Celulares, ar-condicionado, televisores, todos os móveis você pode comprar em 12 vezes, sem juros e sem entrada no carnê. E mais, qualquer produto da loja, você compra em 12 vezes, sem juros e sem entrada nos cartões. Não fique de fora dessa, são 5 lojas em Ariquemes. 3 na Avenida Tancredo Neves, uma na Avenida Jamari e outra na Alameda do IP. E eu, Márcia, estou aqui na Nova Lai Avenida, em frente aos Correios, esperando por você. Vim pra Nova Lai, a loja da família rondoniense. Muito bem, um abraço a toda a família da Nova Lai, o nosso abraço, nosso carinho. Bom, estou recebendo aqui uma visita ilustre. Vou deixar o vice-prefeito Gabriel apresentar. Primeiramente, quero informar que vem o Festival Cosplay. É um festival que vai acontecer em Ariquemes, com apoio da Prefeitura Municipal, da Fonsete. Então, nós vamos trazer informações, como você pode participar. Bacana, viu? Bacana mesmo. Gabriel, é uma honra, primeiramente. Bom dia e boa noite. Tem uma reprise à noite também. Exatamente. Bom dia e boa noite a todos. É uma satisfação, Ricardo. Obrigado pela abertura do seu programa. E nós viemos trazer essa grande novidade no município de Ariquemes, que é o primeiro festival cosplay, né? Essa cultura que ganha cada dia mais popularidade no mundo inteiro. Surgiu nos Estados Unidos na década de 40, mas migrou para o Japão, onde acabou fomentando isso aí em vários países. No Brasil, não é diferente. Então, o cosplay nada mais é do que um festival, onde as pessoas vão se caracterizar com ícones do cinema, da televisão, das histórias em quadrinhos, super-heróis, desenhos animados. E é muito interessante isso, porque é uma cultura muito difundida nas grandes cidades para fora. E Ariquemes, nós soubemos que teve um evento como esse, foi realizado pelo IFRO, para os acadêmicos, para os alunos. Então, nós resolvemos, procuramos a Fonset para que nós pudéssemos estar realizando esse evento agora com apoio da Prefeitura e com amplitude maior. Então, vai ser o primeiro, viu, Ricardo? Com uma premiação muito boa, inclusive, para as categorias, tanto de quem vai produzir sua própria fantasia, sua caracterização, como também para aqueles mais profissionais. Bom, agora, como é que surgiu a ideia, o debate? Como é que foi isso aí? Então, é interessante porque eu sempre fui fã de histórias em quadrinhos, né? Eu passei boa parte da minha infância lendo histórias em quadrinhos, gibis, super-heróis e foram minhas referências. Então, eu sempre gostei de game também e dessa cultura nerd, né? Que o pessoal fala. E eu resolvi procurar a Fonset, procurei o Irineu, a Agda, toda a equipe da Fonset, para ver o que a gente poderia estar fazendo para implementar essa cultura aqui, porque nós temos muitas pessoas, Ricardo, que gostam desse universo. Nós mesmos, eu sou da década de 80, como eu te falei, cresci com essas referências, mas ainda hoje a gente vê tudo isso, assim, as crianças, as famílias, as pessoas da nossa época que gostam desse universo todo. E aí resolvemos unir forças, somar forças junto com o IFE, Prefeitura, através da Fonset e realizar o primeiro cosplay de Eric Ennis. Irineu, como é que, primeiramente, bom dia e boa noite, tem o reprise e a noite. Como é que foi quando chegou com essa ideia para você? Seja bem-vindo. Bom dia, boa noite a todos. Obrigado pelo convite para a gente estar divulgando esse trabalho. É um entusiasta da cultura, sempre estar ali com a gente, dando apoio na Fonset. Chegou com a ideia, falou, vamos fazer um festival da cultura nerd, da cultura geek. Aí eu falei, já teve um, quando eu estava na Secretaria de Educação, nós fomos parceiros, que era o do IFRO. Eu falei, então, vamos lá no IFRO, marcamos uma reunião, conversamos com a professora Andréa, abraço, Andréa, que está ajudando 100%. O evento é Prefeitura de Ariquemes e Instituto Federal. Estamos trabalhando ali por igual. E pegamos esse prêmio, que era interno, e trouxemos para o município. Demos uma amplitude maior, com premiação e, para surpresa, está sendo sucesso. Já temos mais de, tivemos, já acabou as inscrições, 50 inscritos. Tem gente do Estado vindo de Paraná, Porto Velho, Cacoal. Tem Mato Grosso. 50 inscritos que vão vir, usar a expressão fantasiados. Isso, fantasiados. Fora o público. E, para surpresa, nós temos 28 que vão fazer a própria fantasia dos 50. 28 vão fazer a própria, e os outros vão com fantasia comprada ou alugada. Bom, eu imagino o que vai aparecer, viu? Qual a expectativa em torno dos personagens? Qual que tu acha que vai se destacar mais, que vai aparecer mais? Pode repetir a fantasia? Pode. Pode? Assim, eu acho que vai ser uma surpresa muito grande, porque realmente tem pessoas que mergulham, emergem nesse universo do cosplay. E a gente vê pelos eventos de fora, o pessoal investe pesado. Então, assim, é bem interessante. E o mais legal disso tudo é, como o Irineu falou, vão ter duas categorias. Uma categoria profissional e a outra amadora, que a pessoa vai poder produzir a sua própria fantasia, fazendo assim com que desenvolva também a sua criatividade. Então, isso é muito legal. Bom, nós temos aqui um da categoria profissional. Dead Ball, esse. O personagem é o? Dead Ball. Então, eu sou do tempo do Super Mouse. Você, quem lembra do Super Mouse? Por que todo mundo está dando risada aqui? Eu lembro, mas... Super Mouse. Eu lembro, ratinho lá. Aê! Olha aqui, Gabriel. A pessoa não deve ter um lugar assim, não. Só um pouquinho. Super Mouse é seu amigo. Vai, vai! Aê, rapaz! Até que a Patrícia fica tirando o sábado. E a Patrícia, olha aí, ó. Você está ali, ó. A Patrícia, quando eu falei do Super Mouse para ela, ela arrachou de dar risada à minha esposa. Ó, tem um que me compreende. Ele é da... Olha, o Super Mouse. Super Mouse. Se eu fosse, eu ia de Super Mouse, viu? Eu sou da época também. Super Mouse, Capitão Caverna. Capitão Caverna. Bacana. Eu posso botar um papo com ele rápido? Seu nome é? Deadpool. Deadpool. Tá certo. Deadpool, como está agindo com o super-herói, né? É, isso. Quando não é o Deadpool, como é que é? Deadpool. Quando você não é, você é quem? Wagner. Ah, o Wagner. Há quanto tempo, Wagner? Você é um apaixonado, é isso? Eu gosto muito do universo. Gosto bastante do personagem também. Então, eu já estou o último ao agradável e o ganho é bastante. É bacana, bem legal. Bom, essa fantasia, há quanto tempo você tem ela? Ah, não tem muito tempo, não. É recente, é nova. A gente comprou ela e a gente está usando. Você tem outras fantasias ou não? Tem, tem outras também. Quais são? Tem o Dome Aranha. Dome Aranha? Tem a do Venom. Bom, vocês são da... Isso, a Heroes Burger é um parceiro desse evento, é importante destacar. Isso, é uma hamburgueria temática. Inclusive, meu abraço aí ao Sérgio, a toda a equipe da Hamburgueria Heroes, que gentilmente também possibilitou que os personagens pudessem estar presentes para a gente divulgar de uma maneira mais prática o que é o cosplay. E lembrando que lá são vários personagens, os atendentes lá, eles são caracterizados como personagens super-heróis. E é um excelente lugar. Eu sou cliente lá da Heroes e um grande abraço a todos da Heroes lá e vão ser parceiros nossos. A criança deve fazer festa lá, não é? Muito legal lá. Bacana, hein? A gente é todo temático, todo preparado. Pessoal, parabéns pela iniciativa, pela ideia. É uma sensação, realmente. Bota o banner para mim aí na frente, por gentileza. Nós vamos ter... São duas categorias. Nós temos a primeira categoria. Pode deixar aí que é o cosplay, faça você mesmo. Agora, essa aqui eu quero ver, viu? Como é que é? Então, essa... Olha só a premiação. Primeiro lugar, R$ 2.000,00, segundo R$ 1.500,00, quarto R$ 500,00, terceiro R$ 750,00, quarto R$ 500,00 e quinto R$ 250,00. Essa é a pessoa mesmo que tem que fazer. Essa é a gente que tem que usar a criatividade. Vai ser analisado a questão do reciclável também. Então, já vai estar ajudando a questão do meio ambiente, fazendo a reaproveitamento de material. Então, até a premiação... A premiação é maior que a outra, porque a outra você pode alugar ou comprar. Então, aquela que você vai confeccionar, o prêmio é maior. Agora, eu vou falar o que eu vou para você. A gente leva... Se a gente fosse participar, você vai participar, não é? Eu vou participar. Então, pois é. Veja só a desvantagem. Presta atenção. Você vai botar uma fantasia com uma barriguinha dessa aqui, vai ficar um super... Agora, você bota o Gabriel, bota uma fantasia com o corpo desse aqui, aí ele vai parecer um super-herói. Não tem barriguinha, não, amor. Isso aqui é problema de braço caído. Ah! Sumiu mesmo. Ou ele já tem que comprar uma... Porque tem o do incrível Hulk ali, ele já vem do jeito. Ele não tem nada não. Ele entra ali, já está bombadão, forte, malhadão. Vem com enchimento, né? É. Agora, vem cá. Essa categoria, a pessoa confeccionar. Tem pessoas que já teve um campeonato desse sentido, a pessoa mesmo... Já. Já é tradicional? No próprio IFRO, eles fizeram essas categorias, né? Eles fizeram a pessoa mesmo. Eles que confeccionam a própria fantasia. Isso que é legal. Eles que confeccionam. Poxa vida. Então, isso que é separado. Bom, então veja só. Essa é uma categoria. Na outra categoria, pode colocar ali, ó. Olha a premiação que nós temos ali. Já é a categoria do que seria o profissional, né? Que é o mil reais por primeiro, R$ 750,00 para o segundo. Terceiro lugar, R$ 500,00. Quarto lugar, R$ 300,00. E quinto lugar, R$ 200,00. A gente observa aqui, para quem vai fazer a fantasia, a premissão é maior. Mas também tem que reconhecer, né? Justamente. Porque a pessoa passar ali e se matar para usar a criatividade. Quando vocês lançaram a expectativa, vocês ficaram com receio no início ou não? É um pouco, né, Ricardo? Porque às vezes as pessoas não conhecem um pouco a cultura, cosplay. Mas eu acredito que agora, falando, a gente reforçando, e como vai ser o primeiro de muitos, que nós temos fé que vai se propagar, eu acredito que as pessoas vão ter uma adesão muito boa. E outra coisa, Ricardo, que é importante aqui também a gente deixar claro, é o seguinte, que além da competição, e lógico, vão ser avaliados os critérios de análise das fantasias, das caracterizações, mas o mais legal de tudo é o ambiente, a interação. Então, assim, eu mesmo não vou competir, mas eu vou estar lá por estar no meio das pessoas, pelo ambiente, por estar ali interagindo. E eu convido as famílias que estão em casa, os pais que têm seus filhos, vai ser o momento de eles terem o contato com o universo de um super-herói que às vezes eles só veem na televisão. Igual, por exemplo, o Deadpool. Lá as crianças vão ter a oportunidade, muitos são fãs do Deadpool, eu sou super fã do Deadpool, mas lá eles vão ter esse contato com o Deadpool e outros personagens mais. Então vai ser um momento de interação. Nós temos a competição, mas vai ter um momento de interação das pessoas, em conhecer o universo cosplay, conhecer as fantasias, e interagir de maneira bem legal. O evento vai ser? Vai ser dia 18, domingo agora, no colégio? Às 16 horas, lá na quadra do Colégio Dinâmico, no Jardim Paraná. Além desse maravilhoso evento, nós vamos ter a oportunidade de fazer o bem também, a entrada. Exatamente. Dois quilos de alimento. Então você, pai, mãe, que quer levar seu filho, compre lá dois quilos de alimento, vai ser a entrada, que vai ser revertido para o banco de alimentos e posteriormente vai ajudar uma família nesse estado de Arquias. Então qualquer um pode participar. Qualquer um pode participar. A partir das 16 horas, é isso? A partir das 16 horas. Só levar o dois quilos de alimento não perecível, pode ir caracterizado, se não quiser caracterizar, mas pode ir de traje normal, mas o importante é que toda a comunidade participe, principalmente as famílias, como eu falei, as crianças que gostam desse universo também, para interagirem, para ver seus personagens e quem sabe dali surgir o interesse em querer, na próxima vez, competir também. Agora, qual o super-herói que você acha que é mais amado? Ah, eu acho que o Superman. O Superman, né? Eu acho que o Superman, pela história dele, pela história, né? Pela tradição, né? Eu penso que seja. E você gosta mais de qual? Eu gosto muito do universo das artes marciais. Então o meu personagem é um personagem de artes marciais. Você vai de qual? Você vai de qual? Eu não queria falar aqui que eu sou o filme. Ah, então deixa a surpresa. Não vou deixar para o dia. Deixar para o dia. Mas é um personagem muito querido dos games, de luta. Ah, é? É. É um personagem bastante icônico, bastante conhecido do universo das lutas, dos games, dos jogos de luta, de videogame. E você, Lilio? O meu personagem, ele é dos desenhos. É muito, gente combina, né? Apesar que lá ele é bem mais... Eu vou falar. Eu vou de super choque. Super choque. Super choque. Tem mais? Tem alguém que consegue puxar na internet mais de super choque? Super choque aí. Tem aí? Tu consegue, ô Paulo? Então, vê, super choque. Vamos ver se não vai digitar o trabalho. É um personagem super choque. Vê se tu consegue. Super choque, ele era um adolescente, em conflito, querendo ser assediado por gangues. Ele acabou indo para uma indústria lá, que hoje houve uma explosão, e ele acabou adquirindo o poder do choque. Do choque? Do choque. Da eletricidade, né? Então, aí ficou como o super choque. Acharam o super choque? Mas sou fã desse mundo. É. Naruto, Dragon Ball. Dragon Ball também. Os personagens de anime, né? Não, deixa ele botar lá, deixa ele botar lá. Deixa ele lá. Vai lá. Vai botar de lado. Você falou ali... Achou? Rapaz, está difícil aí. Vai lá. Você falou ali sobre a expectativa, se a gente estava preocupado. Deu um susto. Vou falar, deu um susto, porque eu imaginei o evento de um tamanho e tomou uma magnitude maior. Porque a gente pensou, a início, a nível de Ariquemes, e de repente eu estava sendo colocado em grupo... Esse é o super choque aí, ó. Em grupo de Arives do Estado. Não, essa é só fantasia mesmo. Você comprou ela? Não, peguei emprestada. Pegou emprestada? Não, de super choque. É uma invocada, hein? É. Então tá, pode tirar aí. Pode voltar pra mim. Agora, quando deu 50 inscritos, vocês ficaram... Nossa, aí a estrutura já muda do evento, então melhoramos a organização. Tem pessoas que já participaram de competição que vão estar aqui? Tem. Eu acho que, inclusive, Ricardo, um dos atrativos está sendo a premiação. A premiação. Mais de 5 mil reais em premiação aqui, dinheiro para... Então isso aí faz com que atraia a atenção de vários grupos do Estado de Rondônia, que nem o Irineu está falando. Várias excursões estão pra vir, pra chegar com seus competidores. Então isso que é legal. Ajudar a fomentar a cultura. E essa interação, como eu falei, a interação é o principal de tudo. É o mais legal de tudo a interação. Afoncete, na sua avaliação como vice-prefeira, você tem acompanhado de perto. Como você avalia? Nós temos vários eventos que aconteceram. Acho que ontem teve um, né? Isso. Teve um. Como é que você... Olha só, Ricardo. Eu vejo assim como a Afoncete está quebrando paradigmas e está numa fase muito boa do trabalho que eles fazem, tanto na linha da cultura, como do esporte. A gente vê esporte mesmo. Toda semana tem evento. Toda semana está acontecendo uma competição. Está havendo um campeonato. E assim, eu parabenizo a equipe, porque a equipe é uma equipe muito dedicada, uma equipe muito empenhada em fazer as coisas acontecer, mas também o apoio da nossa prefeita, Carla Redano, que se não fosse o apoio do gestor, se não fosse o apoio do prefeito, isso seria impossível. Então hoje a secretaria está em destaque justamente por esse trabalho maravilhoso que ela tem feito em várias frentes. Como eu falei, não só no esporte, mas na cultura, na arte, no turismo também. São várias frentes de trabalho da Afoncete que ela está se destacando com muito empenho. Bom, e essa liberdade para trabalho é importante para vocês, né? Isso. Desde o início do trabalho, nós fizemos um planejamento que foi abraçado pela prefeita, pelo vice-prefeito, e isso nos deixa confortável em mostrar trabalho, em correr atrás e desenvolver atividades. Então agradecer à prefeita Carla por essa confiança que deu na Afoncete, na equipe da Afoncete, e nós estamos trabalhando aí para fazer jus, né? A confiança. Bom, então, olha, você não pode perder esse evento. Um quilo de alimento não perecível, tá? Você leva atenção o filhão, né? A filhota, chama o papai, mamãe, a vovó, leva todo mundo para se divertir, tá? Porque o meu super-herói... Mostra aí, vamos ver se tem um vídeo dele aí. Mostra aí. Vamos ver se acharam o Super Mouse. Aê! Rapaz, ele é ele mesmo. Esse sim. Eu gostava. Olha, eu vou ouvir a musiquinha. Não tem um vídeozinho do Super Mouse, não? Super Mouse. A musiquinha dos gatos, né? Dos gatos. Hein, Gabriel? Eu acho que dá para o Ricardo ir de Super Mouse. Dá para você ir de Super Mouse, velho. O que você acha? Boa ideia, olha aí, ó. Não é? Não é tão difícil de fazer, não. Bacaninha, viu? Capinha. Olha, bacana, viu? Agora, a expectativa para esse ano. Nós temos esse evento, já uma série aconteceu. A expectativa. Vai vir muito mais atrações pela frente. Temos atividade esportiva também que está acontecendo, né? Temos esse evento cultural agora dia 18, a partir das 16 horas lá na quadra do Dinâmico. E no próximo fim de semana já é o Arraial Ariquemes. Então, já convidar toda a população para estar presente no Arraial. Começa dia 23, 23, 24 e 25. Teremos várias apresentações de quadrilha. Teremos atrações vindas direto do Flor do Maracujá. Teremos uma banda típica de música junina. Teremos uma atração musical com a Marina Reis. Então, todo o Ariquemense, a região também, estão convidados a participar do Arraial Ariquemes. E até o fim do ano nós temos bastante programações. Bom, a prefeita realmente tem dado todo o apoio. Vocês sentem, vocês escutem. Você é um vice-prefeito que ela tem elogiado muito. É o braço direito dela. E é impressionante. Ela falou que não esquenta a cabeça. Ela falou que você corre, vai para um lado. Parabéns, viu, Gabriel? É, a gente só tem a agradecer que o Irineu falou. Se nós não tivéssemos essa autonomia, essa liberdade, nós não seria possível fazer tudo isso que a gente está fazendo. Então, a prefeita Carla Herdano, a gente só tem a agradecer a todo esse empenho dela. E nos dá essa liberdade de poder trabalhar, de trazer novidades em nome da gestão, em nome do município de Ariquemes e da população de Ariquemes. Então, hoje, se a Fonsete está se destacando, graças a Deus também, pelo esforço deles, mas também pelo empenho da nossa prefeita em dar essa liberdade, fazer com que eles possam desenvolver de forma plena o trabalho deles. E assim é com todas as demais secretarias. Então, a gente só tem a agradecer, torcemos e vai, já está sendo um sucesso esse primeiro cosplay. Eu tenho plena convicção de que os demais serão melhor ainda, porque o que depender de nós, estaremos nos dedicando para melhorar cada vez mais a qualidade do evento. Então, faça o convite para o pessoal. O melhor hambúrguer está onde? Guilherme Salsburg. O melhor hambúrguer está na Avenida Frenquemes, Defensa e Espaço Alternativo. De que horas o seu atendimento? Das seis horas às onze horas. Pode fazer pedido? Pode fazer pedido. Geralmente o pedido está em dobro. Você pede um, ganha dois. E o preço bem bacana, acessível. E a gente lá, né? Sempre presente. Fantástico. Quem está te acompanhando ali? Ali é a minha namorada. Todo super-herói tem que ter uma namorada, uma esposa. Por gentileza, vem aqui do lado dele, rapidinho. Vem aqui! Vem, qual que é o nome dela? Monique. Hã? Monique. Monique. Vai lá, Monique. Vem aqui do lado, Monique. Aê, Monique. Vai lá. Tem uma fantasia também, Monique, ou não? Vem. Qual é a super-herói? Super Gil. Super Gil. Vai participar também, então? Não. Não vai não? Não vai não. Vai só registrar. Então tá, Deus te abençoe, tá bom? Um abraço. Gabriel, para finalizar, Irneu, o seu convite. Eu posso fazer um outro convite antes? Fica à vontade. Nós estamos com a lei, a lei Paulo Gustavo, é uma lei do governo federal, vai trazer 890 mil reais para a Ariquemes, que é para a produção audiovisual. Eu quero fazer um convite aos artistas de Ariquemes, procurem a FUNSET, ou procurem as setoriais do Conselho de Cultura, para nós debatermos como que vai ser utilizado este recurso. Então, quero dar aqui a... Então, é 890 mil reais, que vai ser feito editais na área audiovisual e outras áreas da cultura, mas eu preciso da participação dos artistas para nós definirmos como que vai ser utilizado esse recurso. Nós temos que dar publicidade, temos que fazer da melhor forma possível, para que não dê nenhum erro na execução desse recurso. Então, os artistas de Ariquemes, procurem a FUNSET ou procurem as setoriais na Casa de Conselho, para a gente estar fazendo aí uma oitiva e debater sobre a lei Paulo Gustavo. Bom, vale informar que esse recurso, ele é destinado específico para a cultura, para esse... Então, não tem como você falar, não tem como você falar, uma 850 mil, porque não pega esse dinheiro e joga, porque não pode, tá? Ou pega ou perde, é isso? O recurso federal está exclusivo para esse. Estamos agora com a Paulo Gustavo. Logo em seguida vai vir Aldir Blanc, que provavelmente é a mesma quantia, ou de 800 a 900 mil reais. Então, preciso da participação dos artistas na deliberação das ações referente à lei. Então, está certo. A partir de que horas? Lá do atendimento da FUNSET? Não, o atendimento é das 7h30 às 13h30. Tem um prazo para essa procura? Nós queremos o máximo possível, o mais rápido possível. Eu quero ver, por dentro desses 10 dias, nós fazemos já uma oitiva com os artistas, para a gente definir o cadastro do recurso. Nós já vamos fazer a semana que vem. E aí nós vamos deliberar para fazer as aberturas dos editais. Muito bem. Então, o Festival Cosplay você não pode perder. Vai ser na quadra do Dinâmico. Gabriel, o seu convite. Não esqueça de levar um quilo de alimento não perecível. Atenção, garotão. Chama o papai e a mamãe. Já convida o coleguinha. Então, está certo. Vai a turma toda. Começa, vai ser domingo agora, a partir das 16h. Chega um pouquinho antes. Então, está certo. Chega um pouquinho antes. Faça o convite. Então, isso aí, pessoal. Mais uma vez, reforçando aqui o convite para vocês. O primeiro Festival Cosplay de Ariquemes será domingo agora, a partir das 16h, na quadra do Dinâmico. Entrada, 2kg de alimento não perecível. Então, além de você brincar, além de você interagir, você também vai ter a oportunidade de estar ajudando uma família que precisa do município de Ariquemes, doando o seu alimento. E, mais uma vez, aqui, lançando o convite para as famílias, para as crianças. Participem conosco. Vai ser um momento de interação, como eu falei, além da competição, mas o momento vai ter várias atrações também. Não vai ser só a competição. Nós teremos banda ao vivo. Nós teremos a exposição de produtos voltados para o universo cosplay. O Heroes Burger vai estar conosco também, parceiro. Então, sim, são diversas atrações que vão estar imbuídas dentro do evento. Quero agradecer também o IFRO, que nós procuramos lá, a administração do IFRO. O pessoal abraçou a causa. Está sendo parceiro nosso. Vão participar. Então, lançar esse convite para toda a comunidade de Ariquemes, que eu tenho certeza que será sucesso. Aproveitando aqui, um recadinho só, Ricardo. Fica à vontade. Um grande abraço para o meu amigo Sérgio, lá do Heroes Burger. Ele pediu para dizer o seguinte, olha, quem fez uma compra dia 7 do iFood, deu duplicidade lá na compra. Procure o Heroes Burger, procure qualquer funcionário lá para fazer a restituição do valor. Dia 7, fez a compra. Fez a compra e aí deu duplicidade. Aí o Heroes tentou entrar em contato com essa pessoa e não conseguiu. Segundo o nome, parece que é Rodrigo. Então, Rodrigo, se você estiver assistindo a grande audiência aqui do canal 35, procura o Heroes Burger lá para restituir o valor aí do seu pedido. Beleza? Bom, então, local do evento. A quadra do Colégio Dinâmico, no bairro Jardim Paraná. Vai ser domingo agora. Você não pode perder dia 18, a partir das 16 horas. Ali vai ter o Homem-Aranha, Superman. O universo todo, né? Vai ser uma grande festa lá. É isso aí. Você não pode perder. Marque presença e você é o convidado, viu? Um abraço ao vice-prefeito. Obrigado. Ao Irineu e também ao... Deadpool. Como é que é? Deadpool. Deadpool. Eu sou, eu não sou do Supermouse mesmo. É do meu tempo, viu? Ô, vamos falar de... Ótica de Quênis, vai lá. Eita, Treibão! Vem curtir o Arraial do Ótica de Quênis. Tem promoção nas lentes dais para você fazer dois óculos. Mioque isso. Só dois disso. Aqui na Ótica de Quênis também tem muitas opções de armações, lentes e celulares femininos, masculinos e infantis. Tá pensando o quê? Aqui nós é chique no último. Ótica de Quênis, Rua Pique a Centro. Vou fazer o seguinte, vou chamar mais um VT. Coloca no ponto para mim. Tem como colocar... Eu quero informar que a Tigrão Veículos estará promovendo um grande café da manhã. Amanhã, dia 17, na Tigrão Veículos. Você não pode perder, viu? Dê um pulinho na Tigrão Veículos. Amanhã, um delicioso café da manhã. Você tem uma novidade, é o Arraial de Ofertas da Tigrão Veículos. E você vai ter ali promoção, descontos. O Onix, por exemplo, com mais de 10 mil de desconto. Você não pode perder, viu? Tigrão Veículos. Não perca neste sábado, dia 17 e do 6, a partir das 8 horas da manhã. Delicioso café da manhã na Tigrão Veículos. Arraial de Ofertas. Venha conhecer a nova Montana, a picape média da Chevrolet. Econômica, estabilidade, conforto e segurança. Está aqui a partir de 103 mil reais. Venha para cá, venha fazer um test drive, venha conhecer. O Onix, o carro mais vendido do Brasil. Não perca tempo. Bônus de desconto de 10 mil reais. Não perca tempo. Desconto do governo federal, mais a Tigrão Veículos, com bonificação excelente para você. Mais de 10 mil reais. Vem escolher o seu Onix. Não perca tempo. É neste sábado, dia 17 e do 6, a partir das 8 horas da manhã. Delicioso café da manhã. Sou a Agna. Estou aqui para lhe atender. Vai ser uma satisfação. Estou lhe aguardando. Vem para cá. Muito bem, vou um rápido intervalo e já retorno com mais informações para você. Muitas informações. Até já.